Música 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 Você já sentia assusto Eu tenho que te desistir Só me disse que sou um bruto Que me chama de tarde Você nunca te desistir Ninguém comprava um animal Já me disse que sou um bruto Que me chama de animal 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL